No ano em que comemora 25 anos de atividade, um dos mais antigos conservatórios de São José dos Campos faz uma exposição em homenagem a um dos maiores compositores brasileiros. Fotos e documentos de Heitor Villa-Lobos revelam passagens importantes da vida do criador das Baquianas Brasileiras. O conservatório leva o nome de um dos maiores compositores brasileiros. Quando foi inaugurado, 25 anos atrás, não tinha autorização oficial para se chamar Villa-Lobos. Então, em 1984, seu fundador, Acácio Oliveira, pediu permissão por meio de carta para a esposa do artista, Arminda, na época diretora do Museu Villa-Lobos, no Rio de Janeiro. Ela me deu essa autorização e nós levamos isso à frente até hoje, podendo manter sempre o Villa-Lobos na nossa alma. Com as fotos, Acácio decidiu montar uma exposição. Aqui é possível conhecer um pouco da vida e obra de Villa-Lobos. Um compositor que chegou a ser questionado e até vaiado no Teatro Municipal em São Paulo, durante a Semana de Arte Moderna em 1922, pela maneira como escrevia suas músicas. Villa-Lobos não seguia as regras de harmonia. Ele tinha a facilidade em pegar temas variados, colocá-los juntos de uma forma muito criativa e daí ele aproveitava tudo isso. Então, acho que a riqueza está aí. Nessa foto, o compositor estava com 21 anos, época em que começou a viajar pelo Brasil para desbravar as riquezas musicais do folclore. Na década de 30, regeu um coral no Rio de Janeiro com 40 mil vozes de crianças. Em 1952, esteve à frente da Orquestra do Conservatório de Paris. Em 55, na Filadélfia, com vários músicos famosos. A divulgação da obra de Villa-Lobos pelo Conservatório inclui um coral que interpreta canções do compositor. Irreverente, ousado, um ídolo. Para seus fãs, como Acácio e para a cultura brasileira, Villa-Lobos deixou um verdadeiro tesouro. Hoje a música mundial é grata ao Villa-Lobos por ter deixado de lado os conceitos e ter ido buscar uma nova cultura musical. Heitor Villa-Lobos morreu de câncer em 17 de novembro de 1959, no Rio de Janeiro. Música